Oi pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai usar o canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Tinder Ana Gringa, que é esse quadro que as alperas e os intercambistas adoram. Então se você gosta de histórias de date, se você gosta de histórias de intercâmbio, você tá no canal certo, já se inscreve, estamos rumo a 150 mil inscritos, mas sem muitas delongas, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal, meu nome é Nadia Moraes e eu sou psicanalista e acabei de voltar pro Brasil praticamente, eu morei quase 5 anos na Europa, entre Polônia e Suíça. Ai que tudo! Tem várias histórias pra contar de encontros bons, de encontros desastrosos e encontro que resultou num casamento também. Quando eu tava morando na Suíça, comecei a ter vários encontros e eu percebi que algumas coisas são muito diferentes, por exemplo, você marca um encontro com a pessoa e você não precisa se sentir inibida ou forçada a beijar, a nada. É muito comum que você tenha um excelente encontro, uma coisa incrível e a pessoa não vai te dar um beijo. Rola um tempo, rola um delay maior, andei perguntando né? Tem gente que me falou, os rapazes me falaram que o padrão às vezes é a menina esperar uns 3 encontros, assim. Fala, não me diga! Eu tive encontros com mulheres também, eu tava meio cansada assim, de homem, eu estava com preguiça de testosterona, de machismo, eu falei, ah, vou tentar sair com mulher. E eu tive alguns encontros com meninas. Mas olha só que curioso, quando você vai olhar no aplicativo e você se deparar com as mulheres na Europa, você percebe que é um perfil de beleza e de tudo e forma de se expressar completamente diferente do que é no Brasil. Completamente diferente. Eu percebo que a mulher latino-americana, ela é muito educada pra mostrar o valor dela, pra ser vista através da beleza. Pra se sentir valorizada a partir do momento que ela é desejada. É muito mais comum nos aplicativos aqui, né, no Brasil ou na América Latina, mulher tá super maquiada, tem muito decote, tem foto de biquíni. Lá não! Lá as mulheres, assim, elas querem ser vistas de outra forma, não vai ser o fato de ser gostosa, de ser desejável, de querer seduzir, sabe? Não é essa a forma que elas vão querer chamar atenção. Então eu percebi que é bem diferente a forma como se mostram as fotos que elas colocam. Eu tive um encontro que foi muito peculiar. A foto que o cara colocou, ele era francês. Morava na Suíça, eu pensei francês, no Sotaque francês. A foto era, sabe, bonita. Ele tinha um papo muito interessante, fui encontrar com ele. Era uma foto, assim, de uns 15 anos atrás. Só que, assim, o Sotaque francês, né, Sotaque francês, ele me fez de champanhe. Uma outra coisa que, pelo menos na minha experiência, assim, na Suíça, eu percebi que é diferente, a gente se sente mais seguro. A gente se sente mais seguro de conhecer a pessoa, de eventualmente ir na casa dela. A maior parte dos encontros que eu tive, a gente só caminhava. Não rolava nada. No máximo, no máximo, rolava um abraço no final. E, às vezes, eu tinha três encontros no mesmo dia. Mas, se eventualmente me chamavam para um jantar, eu não ia recusar a comida grátis. E eu ia. Se a pessoa era muito legal, come esse cara francês. E tinha uma coisa, assim, dele tentar esconder a careca, sabe. Tinha um cabelo, assim, meio inflado. Ralo, assim. Mas que ele tentava, assim, de qualquer jeito, disfarçar e esconder a careca. Foi muito estranho, sabe. Eu olhava para ele, eu olhava para aquela careca, imaginava uma bandana na cabeça dele. Imaginava um boné na cabeça dele. Imaginava um chapéu. Eu falava, olha, se ele só cobrisse isso, sabe. O problema não era a careca, gente. Era ele estar tentando disfarçar. Isso me incomodou muito. Parece muito fútil, né. Mas, eu não resisti ao sotaque francês. Eu estava de barriga vazia. Ele não fez seu champanhe. Não resisti. Saí sem a dignidade. Viribilidade. Sensualidade. Mas, eu tive muitos outros encontros e, realmente, sempre eu me sentia muito à vontade de me encontrar com as pessoas, de conversar, de, às vezes, até ir na casa da pessoa, porque não tinha essa forçação de barra, de já querer ultrapassar os limites, de já querer beijar, coisas assim. Uma coisa curiosa, também, é que eu percebi que os gringos fazem perguntas via mim. O que isso quer dizer? Eles fazem perguntas que eu acho difícil, ou que eu acho sem noção. Não perguntas, assim, mais emocionais, não coisas de falar da vida, falar da mãe. Sabe? Falar das emoções, mas não. Qual que é o PIB do Brasil? Coisas assim. Pra onde que é o norte? Tava tendo encontro com um cara, que eu saí por mais algum tempo, a gente tava andando, tinha uma fonte, assim, com um numeral romano. Aí ele parou pra mim, olhou e falou assim, qual que é? Qual que é esse numeral aí? Que número que tá lá? Como se ele estivesse me questionando, questionando a minha inteligência, não sei. Porque comecei a ficar meio assim, sabe? Então tem duas coisas. Isso me fez perceber que temos prioridades e referências diferentes. Por exemplo, eles perguntam muito, qual que é a distância? Quantos quilômetros? Quantos metros? Até tal lugar? Perguntam umas coisas assim, às vezes. E eu descobri que na Suíça, pelo menos, eles têm aulas na escola. As crianças vão a pé, vão sozinhas pra escola. E elas medem, sabe? Elas vão medindo o caminho, a distância. Na Europa, muitos países não tem sol. Muita dificuldade de se encontrar um apartamento onde bate sol. Então, eles precisam saber onde é o norte, onde é que nasce o sol. Então, me faziam muito essa pergunta. E eu nunca sabia responder, me sentia burra. Tinha esse lado, que você entende que é uma questão cultural dos valores, do que é aprendido, do que é mais importante. Pra cada país, foi importante eu entender isso pra não me sentir intimidada. Mas também, eu percebi sim, que mesmo com pessoas muito cultas, muito inteligentes, elas tinham ainda uma referência de um estereótipo da mulher brasileira. Bonita, sabe? Boa de cama. Talvez não seja muito inteligente. Então, as pessoas se impressionavam, assim. Quando eu mostrava que eu sabia as coisas, que eu sabia responder as perguntas, ou que eu sou psicanalista, coisas assim. E isso me incomodava. Então, me fez perceber que é importante, sabe? Foi importante eu entender melhor as minhas raízes, os meus valores, a minha capacidade, a minha inteligência. Porque é muito fácil. Você tá num ambiente novo, num idioma diferente. É muito fácil você, assim, querer se integrar e se sentir meio deslocado, se sentir meio frustrado. Isso vai favorecer que você se sinta insegura, entenda as suas raízes, os seus valores. E porque senão é muito fácil a gente ficar meio assim, né? De autoestima, ficar se comparando. Ou simplesmente ver o nosso valor e se sentir apreciada somente sendo a latina. Sabe? O estereótipo latina exuberante, bonita. Não vamos nos limitar a isso. E não vamos mostrar outros valores também, né? Pra essa galera. Entre tantas histórias, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. De repente também, né? Pode ajudar. Quem passou, eu tô passando por isso. Eu acabei casando. Eu me casei com polonês. Na Polônia, aprendi polonês e tudo mais. Hoje estamos separados. Mas o que acontece? Relacionamento intercultural, casar com gringo, casei com gringo. E muita gente me falava assim, nossa, arranjou um gringo pra mim. Ai, casou com gringo, se deu bem na vida, né? Tem uma romantização, né? De achar que gringo é melhor em todos os aspectos. E não tem nada a ver. Uma coisa que é importante. Quando a gente vai ter um relacionamento mais sério mesmo. Eventualmente até um casamento. É entender como que na cultura, né? Do seu namorado, do seu marido. Como que tratam a mulher? É normal gritar? Às vezes é normal gritar. Tem cultura que é. Como que valorizam? Como que é o machismo lá? É importante saber. A história do país. Tem sofrimentos, tem dores. Sabe? Tem contextos que vão influenciar como a pessoa é. Como ela reage à pressão, à dor, ao medo. E a gente tem a nossa, né? Mas é importante diferenciar isso pra não levar pro pessoal algumas coisas. Pra entender, tentar aprender também. Se for ter um relacionamento mais sério. Que seja com o parceiro. Que aprecie a sua cultura também, né? Que quer saber do Brasil. Que é curioso. Que quer abraçar. Isso é extremamente importante. Porque quanto mais tempo a gente vai morando fora, mais a gente percebe quanto faz diferença a nossa história, a nossa cultura. Ah, que lindo, cara! Eu não me achava tão brasileira, típica brasileira. Ah, nem como muito arroz e feijão. Sabe essas coisas? Quando você vai conhecer outros países, né? Suas culturas, mergulhar na língua, você fala, caramba! Quanta diferença tem, né? Quanto faz diferença a forma como eu fui criado, as diferenças que eu tive, a família, a própria cultura e como a gente se comporta. E isso influencia muito do que a gente é. Mas é tão especial, tão precioso, que a gente também vai vendo que tem coisas que não tem lugar nenhum do Brasil. E eu acabei escrevendo um livro sobre essa experiência de morar fora, de morar na Polônia, de morar na Suíça, de como trabalhar no lugar, dos encontros, principalmente do casamento. Desse relacionamento intercontinental muito desafiador. Literalmente, deu um livro. Então, quem quiser acompanhar mais um pouquinho desse meu trabalho, que eu faço papos e canales, inclusive eu fiz bastante na Suíça, trabalhando com amigrantes, com refugiados, fiquei total nisso. E quem quiser acompanhar mais o que eu compartilho dessas reflexões, e também no livro, pra conhecer mais a história, acompanha o meu canal, que é Nadia Moraes Underline Underline, e também o meu canal no YouTube, que é Nadia Moraes. E obrigada, e boa sorte pra todos vocês. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal, pra você não perder nenhum vídeo. E lembrando que os vídeos do Tinder, ela tem uma meta de 2 mil likes, pra soltar a próxima história. Eu comecei a fazer isso esse ano, e tem ajudado muito no crescimento do canal, então eu já deixo aqui o meu muito obrigado a você. E no mais, se você quiser participar contando a sua história, é só mandar um e-mail pra esse endereço que tá aparecendo aqui na tela, que eu vou te responder, explicando como faz pra você vir aqui no canal contar a sua história. Eu vou ficando por aqui, um beijo, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!